Oi, você que está em casa, não se assuste não é que o Márcio começou a desmontar o estúdio aqui que ele achou que hoje, você já sabe, quarta-feira é dia de Ana Regina Tenório desfilando por aqui todo o seu conhecimento, inteligência e beleza ao lado da experiência, da sagacidade do sempre elegante Francisco Silvestre é, a dupla que comanda ou algo mais aqui, também com os conselhos dele, Master Coates, Sérgio Queiçada pois é, aí ele começa, já foi me expulsando, meu amigo ainda tem mais um bloco de programa, doido vem pra cá, ó, 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 puxa ó, peraí, calma aqui ai, meu Deus do céu, aqui a gente vai ouvir, eu derrubei ou você não fechou o negócio direito? entrou, de novo, vem pra cá, vem pra cá ó, vamos botar aí a tabela, né, o pessoal quer ver onde é que tá o azulão, quer ver se tem chance de sair ali das ondas, eu acho que não mas, vamos lá, né, achou de simpatia a vinha, viu é gostei e volta com medalha, viu bota aí, bota aqui na tela vai olha aí cadê o CSA, que eu não vejo o CSA ali peraí, para aí no 14 ó, o time do Canhão no 15 no 16 ó, o 17 chegou mas aí chega junto com o 18 e aí? o Cruzeiro já caiu, viu você que é cruzeirense, vai se acostumando pela primeira vez, desde 1921, seu time vai jogar a Série B com o CRB nosso, né com o CRB com o CSA vai não, CSA vai não eu cantei essa perda aqui vai não, lindo vai não vai não ouve pra cá, viu que você não ajeitou minha câmera e digo mais eu vou ficar aqui, ó e digo mais, a raposa não cai a raposa não cai cai sim cai não, lindo tá bom tem quantos rodados ainda? volta lá na tabela ah, o José, eu penso agora 13, faltam 13 oxe, tem muito chão ainda ó, nesse muito chão das besteiras que você fala só dois clubes conseguiram sair da cova em ano passado o Ceará 16 anos tá doido o Ceará já tinha saído da cova não, rapaz já tinha saído não, o Luiz Cadorde chegou e revolucionou o seu Ceará lembra não? foi no passado não foi ano passado não não foi o Luiz Cadorde foi ano passado não faltavam 13 rodadas não faltavam menos foi não? não foi não você fala besteira viu? ah só dois só o Fluminense e o Atlético Mineiro o Fluminense não cai não cai porque o advogado ali né tá não deixam cair mas vamos falar do Atlético Mineiro que vai estrear o novo técnico eu acho porque o Wagner Mancini já chegou balançando ali no galão da massa é olha aí CSA e Atlético Mineiro vai ficar puço olha antes que eu esqueça Cerrato mas era a primeira partida dele volta pra cá fala você agora do CSA ah falar o seguinte que o primeiro jogo o CSA deixou o Atlético vencer e agora é a revanche né e o CSA hoje com certeza sairá de campo com a vitória eu não sei o placar mas o CSA vai ganhar avalia eu fico com medo de aparecer aqui por isso que eu saio da tela perto olha os dois juntos uma vez o Mariano olha é o típico é o típico jogo que eu não mas apesar que aqui é bom o empate que prejudica os dois o Atlético Mineiro tá lá caindo né e o CSA não corre muito tá subindo apesar de que é melhor passar o CSA a Valor vai ganhar vai descontar a derrota que sofreu lá em olha aí a escalação do CSA no gol ele o retorno João Carlos aí vem seguido por Luciano Castan Alan Costa nas laterais Carlinhos e Dauan aí vem Naldo Volante João Vitor na correria apodir na armação com Jonathan Gomes e Bustamante lá do lado direito seguido por Alex Alex Gol ou Ricardo Bueno isso aí ainda tem dúvida eu ligo ainda tem ainda não tá definido não eu não boto muita fé a sorte de vocês é que não vai jogar o Otero tá com a seleção venezuelana não vai jogar o Tchará o Tchará não vai jogar o Cazares não vai jogar lindo pode botar o técnico olha aí pode colocar a reserva o CSA ganha mais uma vitória vai trazer três zagueiros tá com medo do CSA Atlético de Beira lógico três zagueiros Hever Leonardo Silva e Igor Rabelo meu Deus do céu que CSA é esse hein pai eu vivi pra ver o CSA grande voltar a ser grande o Argel Fux pode ser que poupe o Apodi será não vai entrar correria e é tudo certo ele já foi poupado na partida anterior não ali é correto ele já tem um pouquinho mais tem um pouquinho mais de idade tem ingresso vendendo sabia ainda tem ingresso a venda você que tá em casa ainda não decidiu se vai o CSA não explorou não dessa vez olha aí os valores é casa cheia 15, 20 reais oxe tá tudo certo agora a cadeira ficou salgadinha não mas aí outro público né é outro público já pagaram 200 que não pagaram 150 é não eu eu paguei 100 pra assistir um jogo do CSA é é quanto Palmeiras levei meu paizão lá seu Javá tamo junto viu e aí e aí como eu falei a fantasia vai em peso olha a alegria desse povo é mas eu acho que tem um tempinho aí que o torcedor azulino não vai pra casa triste né você chega no passaporte depois do jogo é o mar azul é o mar azul né todo mundo feliz satisfeito alegre comemorando vou falar de passaporte já deixa pago o meu lá não eu já paguei sim mas paga outro paguei viu tá pago tá pago que custa pagar outro lindo tá pago vamos fazer uma aposta aqui qual é a aposta vamos fazer uma aposta qual é a aposta diga no passaporte qual é a aposta diga aí naquele hambúrguer que você sabe que eu gosto de ir não é naquele que você me levou não é que ele tava bom né tava bem passado não é naquele que você me levou não tá bem passado que o CSA vai ser rebaixado vai nada bora aposta o lanche tá apostado fechado fechado e ó no meu lanche sabe o que vai ter no meu lanche o que vou lhe dizer vou tirar uma chifra de você viu olha o que vai ter no meu lanche é o passa viu passaporte ou aquele aqui da Amélia Roda viu olha aí ó ó meu amigo o que ó de latinhas do Chelsea ah dando uma moralzinha aí pra Abrama Abrama podia passar aqui no comercial né podia né a pessoa ambebe ficou bonita a latinha ficou ficou só custinha será que dos times da série B também tem ou é só os da série A aí aí é pra poder vender acertou viu é meu amigo Dijail da Almeida passou aqui curtiu rapaz não sabia não que o Dija Dija um abraço viu mandar aquele salve aí corretor de seguros de mão cheia aí desenrolado tá bom né passa aqui no comercial deu vontade foi tomar uma latinha daquela não deu né e aí volta aí o azulão volta aí o azulão aproveita aí vamos ver o Warner Oliveira vamos ver o que ele trouxe pra gente aí o Warner Oliveira sempre tá bem atualizado ali do dia a dia do azulão será que tem novidades será que ele já vai anunciar alguém que não joga hoje o Warner Oliveira o cara bota o Warner Oliveira aqui há 3, 4 anos aí ele vai escrever o Warner com 1 não acha nunca bota aqui vamos lá o ataque inclusive do ataque do Sérgio vai causar um pouquinho de mais profissional na tua vida é na verdade a gente sabe que o jogo é importante né o jogo é importante né a gente sabe que tem que se matar 3 porque a gente precisa mas acho que em casa a gente tem que fazer o 4-4 utilizar o 4-4 pra casa pra poder conseguir mudar o jogo gostava de jogar em casa mais um jogo decisivo né a nova tentativa de sair dessa zona de rebaixamento né o trabalho mais secreto hoje com o técnico Agel como você espera esse adversário o Atlético qual é o seu objetivo da vitória a gente pode trabalhar hoje né tem muito muito tempo pra trabalhar amanhã amanhã já tem um jogo de novo então a gente vai tentar passar hoje um trabalho pra pra aquele jogo da manhã a gente tem que ter focado ligado pra olha aí Bustamante tem aqui acho que tem um vídeo completo aqui volta lá no Instagram aqui do nosso querido e sempre simpático o Warner Oliveira tá aqui a entrevista do Bustamante olha aí do Alan Costa só que aí ele não gravou então a gente volta pra cá olha aí ah tem tem aqui vamos lá só tá aí um pedacinho do Alan Costa explicando mas aqui vai ser um jogo com a nossa torcida apoiando nós como bem em todos os jogos e a gente precisa fazer bons jogos aqui fazer favorecer o fator casa aqui pra sair daqui com os três pontos como eu disse pra você é outro campeonato é outra equipe e nós vamos disputar aqui pelo nosso campeonato que é a permanência e eles vão estar pelo campeonato deles boa noite qual o foco de você nesse momento já que voltar da manhã não é nada confortável mas você tem o desafio o contra partida tem o apoio da torcida como você acabou de mencionar como é que vocês estão focando por esse trabalho em tão pouco tempo pra se retirar agora da manhã jogo a jogo eu acho que vai ser assim até o final do campeonato sabemos que vai ter jogos que nós vamos vencer e nós vamos acabar saindo da zona de rebaixamento pois é quiser acompanhar na íntegra dá uma olhadinha aí sabe o Warner Oliveira que que ele faz parte do Timarço da Gazeta é do Timarço da 98.3 você acompanha sempre ali o Warner Oliveira Arivaldo Maia Antônio Torres todo o nosso time Marcelo Rocha é o Estrutura todo esse time preparado pra levar pra você no estádio o melhor do futebol 98.3 FM você vai lá sintoniza fica acompanhando lá no trapixão hoje você torcedor azulino tem a missão a cobrança de ter que ir ao estádio não faça igual o Márcio André que disse que vai e não vai hoje eu cobrei fiz um desafio aqui a ele tem que trazer foto no meio da torcida com você torcedor azulino que nos prestigie nos dá audiência e toda a sua atenção antes de chamar o material da FAF TV porque tem tem Marta na FAF TV é no Instagram da FAF no Instagram tá aí Instagram da FAF Federação Alagoana de Futebol aqui de Alagoas quero ouvir Márcio André se ele acredita que vai ter vai ser até o final do campeonato esse sobe e desce você que é da história aí da da Nossa Senhora do Bom Fim do Santo do Bom Fim não tem até que questão de santo não a realidade é que o CSA vai sair dessa situação e não vai cair com certeza hoje por exemplo não sei qual será o placar mas o CSA vai ganhar isso não tem a dúvida não só eu como toda a torcida azulina que vai vai em peso hoje para o chão pois é aí só lembrando Federação Alagoana de Futebol aqui FAF pois é tem um vídeo da Marta lá tem um vídeo da Marta falando convocando as meninas para uma seletiva que vai ter do futebol feminino tá aí esperar ali que o José tá separando separando um ano dois separando Márcio André segura segura as pontas de que forma segura as pontas não peraí peraí vai demorar eu vou passar aqui na sua frente agora pode passar oi oi o pigmeu põe a tabela da série A por gentileza enquanto enquanto ah porque tá usando computador é aí fica difícil porque daqui que daqui que esse pigmeu consiga colocar em prática o que o lino quer é muito forte dele né fica aí eu tô aqui é tá querendo passar rasteira né tá querendo fazer até que fica legal aí denuncia seu tamanho você tá em cima de que? de nada eu achei pra lá olha a rainha Marta deixou uma mensagem é que a gente mostrou uns vídeos bem legais agora aí no instagram a gente tem um vídeo muito massa de uma mensagem da nossa rainha Marta pra você menina pra você mamãe pra você mulher que acompanha o nosso futebol aqui no canal esporte e pra você papai pra você irmão pra você tio cunhado fica ligado nessa dica olá pessoal quero aqui deixar o meu recadinho pras meninas da minha querida Alagoas se você tem 14 a 19 anos de idade e sonha em se tornar um atleta profissional de futebol não pode perder essa oportunidade agora dia 17 de outubro haverá uma seletiva com parceria da CBF a Federação Alagoana de futebol e os grandes clubes não perca galera essa oportunidade eu estarei daqui de longe torcendo por todas um beijão Olá pessoal Marta é Marta viu pai Marta é a maior atleta do futebol do futebol brasileiro na atualidade a única em atividade que melhor do mundo não tem outro brasileiro em atividade que seja melhor do mundo Cacá já parou Ronaldinho Gaúcho já parou Ronaldo Fenômeno já parou Romário já parou Rivaldo já parou Marta continua jogando é a melhor do mundo e humilde Neymar nunca será Neymar nunca será ok pois é aí Marta na humildade grava um vídeo para as meninas de Alagoas está aí volta lá dia 17 na UFAL tem uma seletiva olha aqui dia 17 na UFAL no estádio da UFAL que a Lavine a Síria que teve aqui com a gente falou da capacidade da qualidade do centro esportivo lá na Universidade Federal de Alagoas e ela ainda deu a dica aqui ó inscrições gratuitas no site futeboldealagoas.net eu vou curtir tá aqui ó aquela curtida e divulgar mais uma vez fica ligadinho nesse vídeo quero aqui deixar o meu recadinho para as meninas da minha querida Alagoas se você tem 14 a 19 anos de idade e sonha em se tornar um atleta profissional de futebol não pode perder essa oportunidade agora dia 17 de outubro haverá uma seletiva com parceria da CBF a Federação Alagoana de Futebol e os grandes clubes não perca galera essa oportunidade eu estarei daqui de longe torcendo por todas um beijão show de bola e é com essa grande mulher e esse amigo que a vida me deu mesmo brigando muito e aquele outro baixinho ali que vai fazer que a gente vai levantar a mão esse ali mesmo que a gente encerra hoje sem brigas na paz que é o que a gente quer ver nos estádios o nosso canal esporte beleza? ou vai falar alguma coisa? não, peraí, peraí já que estamos sem brigas então fazer um convite ao senhor vamos comigo o chapichão hoje você segura 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 o meu smartphone de última geração enquanto a torcida fica do outro lado lá cantando pulando e falando ah, ah o profeta é CSA CSA é Atlético Mineiro sim tu quer que eu vá 7 e 15 hoje para o estádio de jeito nenhum eu te dou uma bandeira e vai perder perde não perde não sabe por que não perde? sabe por que não perde?